A Casalha é uma empresa que já tem 54 anos, vem de uma forte tradição familiar e tem como um forte da sua linha para a pecuária intensiva. A Casalha é uma empresa de São Carlos, São Paulo e nós iniciamos com a pecuária intensiva no Brasil e na América Latina com os misturadores de ração. Então nós somos pioneiros nesse produto que hoje é o nosso carro-chefe, além de termos colhedoras de forragem, distribuidores de esterco, distribuidores de ração para semi-confinamento. Então a gente tem uma linha completa para a pecuária intensiva desde pequeno produtor até os maiores confinamentos do Brasil. Hoje o que é o forte de venda aqui na região sul? Aqui na região sul tem muita TotalMix, que é uma misturadora de ração total de três roscas, então ela é horizontal, focado em uma dieta diversa, desde pré-secado, ração. Ela é uma máquina mais flexível para o confinador e temos também o nosso, que é o mais forte mesmo na região, é a máquina vertical. Como a região trabalha muito com os rolos de pré-secado de feno, ela é uma máquina que se adapta muito bem aqui no sul. Nesses 54 anos, como que a empresa vem trabalhando o aperfeiçoamento tecnológico, acompanhando a evolução do próprio produtor rural, né? Durante esses anos se tornando cada vez mais, exigindo mais sustentabilidade, mais tecnologia. Então como que vocês vêm pensando isso também? A Casale tem um foco muito grande na necessidade do produtor, então a gente fica muito junto, a gente está muito próximo, a própria família, assim como nossos colaboradores estão muito no campo, para ver a necessidade e trazer para desenvolver dentro de casa. E sempre pensando assim, ah, vamos trabalhar com a produtividade do pecuarista. No resultado, um gado de maior qualidade, uma carne de maior qualidade, um leite com mais sólidos, proteína, gordura. Então os nossos produtos, eles agregam valor para o pecuarista e é assim que a gente trabalha, com foco no campo. A empresa também vem trabalhando bastante com qualificação, profissionalização, né? Perfeito, a gente está profissionalizando a nossa gestão, estamos aí com parceiros e instituições para nos auxiliar nesse processo e a gente está trabalhando muito forte na qualidade do produto, na entrega, no serviço. Então esse é o nosso objetivo com os nossos clientes, com o pecuarista. E agora assumindo os filhos, assumindo essa trajetória, já que o pai trilhou. Sim, sim, é uma honra para nós, né, da continuidade nesse processo. Como o meu pai foi um dos idealizadores aí da pecuária intensiva no ramo de maquinários no Brasil, para nós é um orgulho dar essa continuidade num lindo trabalho que ele iniciou e também ajudar o Brasil nesse fortalecimento. Obrigada, Jaqueline, e boa sorte agora nessa nova trajetória. Muito obrigada. Eu sou Elisa Malischewski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.